Música Aqui gente, essa é a ponte, chama Chicago Skyway Divide a cidade de Chicago, precisamente o estado de Illinois com o estado de Indiana Música Segurar firme o volante quando o vento aqui, você vai para o lado, vai para lá, vai para cá Música Ó, o estado de Indiana lá embaixo Música Música Música